Ok, vamos mostrar um pouquinho do aquecimento, como impeça uma classe, uma aula de capoeira, ok? Então vamos lá, lateral, passando, um, dois, três, troca, um, dois, três, troca, um, dois, três, troca, um, dois, três, troca, um, dois, três. Agora com o talão, um, dois, três, troca, um, dois, três, troca, ok, uma perna adelante, vale? A direita, barramos despacito, trocamos de lado, despaciamente, devagar, baixamos, ok, braço lateral, Abre a perna bem aberta, cai lateral, despacinho, devagar, um, ok, troca de lado, dois, troca de lado, três, troca de lado, quatro, ok, braço lateral, cabeça lateral, Conta até três, um, dois, três, troca de lado, um, dois, três, agora adelante, a frente, um, dois, três, ok. Agora o aquecimento principal também é com a ginga, a base da ginga, ok, baixou, um, subiu, dois, subiu, três, subiu, ok, câmbio de lado, troca. Ok, baixamos, um, subiu, dois, subiu, três, subiu, ok, perna lateral, também com aquecimento na esquiva lateral, ok, só, um, câmbio de lado, dois, câmbio de lado, três, câmbio de lado, quatro, câmbio de lado, cinco, ok. Ok, aquecimento, aqui, só barra, um, bordemos, base, dois, estira bem de trás, vale? Estira, estira, volvemos, câmbio de lado, um, dois, baixa e estira de trás, uma, subiu, base, novamente, um, subiu. E daqui já vamos para acalentar o corpo na ginga, um, dois, três, agora entra o contrapasso, ó, despacito, balocomovendo o cítulo, tá no que dá no mesmo cítulo. Cambiamos de lado, isto, borda da ginga, sempre movimentando o braço, vale? E já aquece o braço, na base da ginga, entra o contrapasso, agora vamos mesclar, nas duas aquecimentos, ó, um, dois, e estira, volvemos lateral e volta a ginga. Vamos nascer do outro lado, stop, acima, ó, contrapasso e entra, ok? Isto é um pouco de aquecimento para o corpo que dá bem. Obrigado.